Senhor Presidente, Senhores Deputados, O sexto princípio da Declaração Universal dos Direitos da Criança enuncia que a criança precisa de amor e compreensão para o pleno e harmonioso desenvolvimento da sua personalidade. O amor, o carinho e o afeto devem ser a base das relações familiares. E por isso mesmo, todas as crianças têm direito a nascer e a crescer numa família que cuide e as ame incondicionalmente. Senhor Presidente, Senhores Deputados, Com este debate retomamos hoje a discussão da adoção por casais de pessoas do mesmo sexo. A quando da última discussão sobre esta matéria, a 21 de janeiro de 2015, afirmámos que esta questão direta e indiretamente tem sido ao longo dos anos alvo de discussão e análise na sociedade e no Parlamento, designadamente a quando das discussões realizadas a propósito das alterações ao regime do casamento ou da coadoção. Afirmámos que respeitamos as compreensíveis expectativas e sentimentos dos que pretendem ver consagrada a possibilidade de adoção que hoje lhes estava dada, que não ignoramos as situações concretas existentes de famílias constituídas, de ligações de afeto e de relações efetivas de parentalidade e filiação, e que procuramos refletir sobre estas importantes questões com profundidade. A possibilidade do casamento gerou novos problemas e dificuldades na organização de vida destas famílias, às quais é necessário também responder. E, na verdade, o debate continua a aprofundar-se na sociedade portuguesa e registam-se evoluções e sinais de progressivo acolhimento social destas famílias na sociedade. Continuamos a enfrentar hoje a realidade de crianças que crescem institucionalizadas à espera de serem adotadas, e de casais de pessoas do mesmo sexo que querem adotar, mas são impedidos pela lei de o fazer em conjunto, vendo-se obrigados a fazê-lo individualmente, adiando ou ocultando a realidade da organização da sua vida em comum. Não esquecendo nem desvalorizando a necessidade de resolver os graves problemas que hoje persistem no âmbito da adoção, e que o anterior Governo não quis resolver e inclusivamente agravou, queremos sinalizar a evolução que hoje se registra em relação a esta matéria e, por isso, votaremos favoravelmente os projetos apresentados. Senhor Presidente, Senhores Deputados, O caminho do reconhecimento e da efetivação na lei e na vida de direitos econômicos, sociais e culturais das crianças e das famílias é uma obrigação constitucional e uma necessidade de progresso e justiça social. Em Portugal, só a partir da Revolução de Abril de 1974, com a conquista e consagração legal de um sólido corpo de direitos econômicos e sociais, teve início o caminho de construção e garantia dos direitos das crianças nas suas múltiplas dimensões e de forma transversal. A Declaração Universal dos Direitos da Criança foi proclamada pela Organização das Nações Unidas a 20 de setembro de 1959 e, passados 20 anos, foi celebrado o Ano Internacional da Criança. Contudo, só a 20 de novembro de 1989 foi aprovado pela ONU a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que seria ratificada por Portugal no ano seguinte. A todas as crianças deve ter assegurado uma igualdade de oportunidades, o direito à proteção, ao amor e ao afeto, ao respeito pela sua identidade própria, o direito à diferença e à dignidade social, o direito a serem desejadas, à integridade física, a uma alimentação adequada, ao vestuário, à habitação, à saúde, à segurança, à instrução e à educação. E estes direitos são inseparáveis da obrigação do Estado no cumprimento efetivo dos direitos civis, sociais, econômicos e culturais, bem como pelo assumir das responsabilidades para garantir na prática da vida das crianças os princípios da Constituição da República Portuguesa. Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje no nosso país, pese embora a vigência destes direitos fundamentais em forma de lei, a vida cotidiana de mulheres de crianças no nosso país é marcada pela negação de direitos. As causas estruturais da pobreza em Portugal foram nos últimos quatro anos agravadas de forma profunda pelo caminho de empobrecimento concretizado pelo Governo PSD-CDS. A derrota do Governo PSD-CDS imposto pela luta e traduzida também no voto abre um caminho de esperança para as votações que hoje fazemos e para a construção de um país onde os direitos das crianças existam na lei e na vida de todos os dias. Obrigado.